Existem fatores de risco para a leucemia? Existem alguns fatores de risco descritos na literatura. Isso é menos claro do que a gente tem em relação a outros tumores. O clássico é entre cigarro, tabagismo e câncer de pulmão. Mas o tabagismo é também o risco para a leucemia. Existe essa descrição. Existe a descrição de exposição a alguns agentes químicos tóxicos. Em particular, benzeno é um derivado de petróleo. Às vezes é usado para cola de sapateira, usado em tinta, solventes. Então, tem essa associação. Uma associação que sempre aparece, embora muito rara, é com a irradiação. Então, sobreviventes das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki tiveram uma frequência muito maior de leucemias do que a população em geral. E algumas associações que são menos evidentes. Então, existe, lógico, que a alimentação saudável parece, de modo geral, ter um efeito protetor. Então, dietas ricas em fibras com alimentos pouco processados e, principalmente, aqueles que têm menos corantes. Mas essas associações, lógico, existem, mas elas não são tão evidentes. No fundo, a gente nunca consegue isolar um único fator, um conjunto que ocorre. E é interessante a gente observar que as leucemias têm um padrão que a gente chama epidemiológico, quer dizer, um perfil de um tipo de paciente que muda de acordo com o tipo de leucemia. A gente tem a leucemia mieloide aguda. Ela é mais frequente à medida que a população vai envelhecendo. Então, quanto mais velha a pessoa, maior o risco da leucemia mieloide aguda, embora ela ocorra em qualquer idade. Mas o pico maior é depois dos 60 anos, geralmente em torno de 64, 65 anos. A leucemia linfóide aguda é o câncer mais comum da criança. Então, ela tem um pico em torno dos 2, 10 anos aí, existe algumas diferenças em acordo com esse pico, mas então são leucemias que têm distribuições muito diferentes. Deve-se mais ou menos reforçar e podem ocorrer em qualquer idade. Simplesmente a frequência é mais comum numa idade, na criança, no caso da linfóide, e o adulto já mais idoso, para a leucemia mieloide aguda. E a leucemia linfóide crônica é uma doença típica do indivíduo bem mais velho. Então, essa é uma doença realmente mais do idoso. E aí E aí E aí E aí E aí